A duplicação vai ser no trecho da BR-101 que corta o estado de Alagoas e vai ligar a cidade de Colônia de Leopoldina, na divisa com Pernambuco, a cidade de Porto Real do Colégio, na divisa com Sergipe. A obra vai ser financiada com recursos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que vai custar 1 bilhão e 400 milhões de reais. Os seis trechos da duplicação devem ficar prontos em um ano e meio. Cerca de 5 mil empregos vão ser gerados nesse período. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada pelo presidente Lula.